Não tô aguentando a rotina aqui nessa cidade Tá em outro lugar minha felicidade Deixei quem mais eu amo lá no meu sertão Lá ficou minha vida e o meu coração Nessa cidade aqui nada tem graça Cansei de trabalhar e não arrumo nada Acho que já tá passando da hora Tô arrumando as malas, eu tô indo embora Eu vou voltar pro meu sertão Pra minha vida de gado eu vou voltar pra roça Eu vou morar com meu amor Uma casa de taipa simples, mas é nossa Eu vou voltar pro meu sertão Pra minha vida de gado eu vou voltar pra roça Eu vou morar com meu amor Uma casa de taipa simples, mas é nossa Cadê o cidade grande eu tô indo embora E essa vai tocar no paredão Jâniel Moral e Inácio Vaqueiro Chamando a bota Não tô aguentando a rotina aqui nessa cidade Tá em outro lugar minha felicidade Deixei quem mais eu amo lá no meu sertão Lá ficou minha vida e o meu coração Lá ficou minha vida e o meu coração Nessa cidade aqui nada tem graça Cansei de trabalhar e não arruma nada Acho que já tá passando da hora Tô arrumando as malas, eu tô indo embora Eu vou voltar pro meu sertão Pra minha vida de gado eu vou voltar pra roça Eu vou morar com meu amor Uma casa de taipa simples, mas é nossa Eu vou voltar pro meu sertão Pra minha vida de gado eu vou voltar pra roça Eu vou voltar pro meu sertão Eu vou voltar pro meu sertão Eu vou voltar pro meu sertão Uma casa de taipa simples, mas é nossa Cadê o cidade grande eu tô indo embora E canção é essa, hein? Composição de outro e velho teclas Essa é a pressão Isso é Jâniel Moral e Inácio Vaqueiro Pra tocar no seu paredão